Alguns de vocês não sabem, mas muitos versionais de Raspberry Lufaboy saíram de Zulfobia, o primeiro projeto da Vives e Pop. E se correr como imaginado, então o design de Deus pode já ter aparecido e você nem percebeu. Eu sou o Motif, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que parece loucura pensar na Agna como Deus, porém muitos fizeram mesmo quando eu falei da Rue, e hoje é uma das teorias mais aceitas do fandom. Mas antes, como de costume, quem ou o que é a Agna? A Agna é um dos anjos que apareceriam no arco Indies and Diamonds de Zulfobia, arco esse que deu origem a Raspberry Lufaboy. Um anjo de alto escalão que se corrompeu tanto ao ponto de duvidarem se ela ainda poderia ser considerada um anjo do Senhor. Feita por Deus para levar redenção a todos, acabou deixando a sua mente ser distorcida pelo seu julgamento do que era pecado e o que era mal, desejando purgar todos os pecaminosos e purificar as suas almas contaminadas, nem que fosse necessário desviver os pecadores que os influenciaram ao erro. O problema é que, em sua visão, quase todos são pecadores, tirando alguns dragões, como o Fit, e outros personagens relevantes. Eu sei que eu falei muito Deus enquanto explicava quem era a Agna, e isso pode gerar confusão para aqueles que procuram furos na teoria, mas acontece que isso faz parte do conceito dela. Seu propósito seria guiá-los ao caminho do Senhor. As conceitos mudam, afinal. Mas ela não apareceu no piloto! Sim, no vídeo em que eu falo da Rue, eu explico sobre a contraparte maligna que aparece no piloto, e também temos essa contraparte bondosa a princípio, que tenta passar de percebida. Mas não se enganem, pois na minha teoria, Agna seria Deus e Hasbro relova simplesmente pelo puro entretenimento, algo bem similar a White Diamond em Steven Universe. É só pensar na onisciência e seu puro significado da palavra, que é o conhecimento de tudo que aconteceu, está acontecendo e irá acontecer, tudo ao mesmo tempo. Quando se para para pensar dessa forma, é fácil de entender, até porque na série, não foi Deus quem criou a Terra, ou os humanos, e sim os Serafins. E isso, na teoria, seria plano da Agna, já sabendo que eles falhariam em manter os humanos no caminho da bondade e da inocência, pela natureza corruptível desses seres inferiores. E para que não reste dúvidas, essa é a verdadeira personalidade da Agna. Ela é que passa uma calmaria e serenidade através de seu sorriso angelical, mas quando menos se espera, ela é que apunhala e se deleita do seu sangue. E quando não faz isso, ela usa do seu lenço preso no seu pescoço para prender uma pessoa e acompanhar o sofrimento dele, revivendo memórias traumáticas e prejudiciais. Agna é espiedosa e sem escrúpulos. Ela não medirá esforços para ter o prazer de exterminar pecadores. E seus ideais foram passados para dois outros personagens em Hasby Hotel. Agna é um daqueles anjos psico-orgulhosos que se acham a última bolacha do pacote. O problema é que a Agna realmente possui o poder necessário para fazer isso. E a sua personalidade implacável e imponente inspirou as personalidades da Sera e até mesmo do Adão. Tá, mas se ela realmente é tudo isso, então por que ela ainda não fez nada? A questão é que ela não precisaria fazer nada. Afinal, a Rue existe e também não fez nada. Quem deu fruto foi o Lucifer. Quem comeu foi a Eva. Quem os expulsou do paraíso foram os outros anjos. Então não haveria a necessidade deles fazerem nada, pois a maldade se instaurou sem muitas intervenções. E os extermínios foram criados por conta da superlotação. Mas tudo pode ter sido acordado antes. As números e especulações do porquê das duas não terem sido introduzidos na série ainda, tirando um pouco do foco do Depeng, somente da vontade da Criadora. Elas podem estar enfraquecidas ou apenas adormecidas. Pode não ser o momento ideal. Pode ser que elas tenham feito uma promessa que ainda não tenha sido cumprida. Ou a minha teoria favorita que faz parte dessa teoria toda, que é o início de tudo e o fim dos tempos, o Gênesis e a Magedon. Eu sei, eu sei. Essa parte do meu cérebro deu uma viajada legal. Mas me conta nos comentários o que você acha super. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e eu fui...